Olá, tudo bem? Seu amigo Andrade em mais um vídeo aqui do seu canal E hoje nós vamos estar mostrando para você o Museu da Criação Aqui no estado de Kentank Vamos fazer essa visita, vamos estar mostrando para você E como que é lá dentro Olha aí o dinossauro aí na entrada do museu Museu da Criação Olha aí o museu, só entrando Olha aí Não sei muito o que é isso aí não, parece que é uma corrente chinesa Deve ser o ano que eu moro no ano chinês aí O museu aqui não combina muito Olha aí as lojinhas aí Os camelos Alfante É uma loja de artesanato na verdade Olha aí Olha aí 2,99 Olha Um ambiente aqui climatizado Estão entrando aí para ver Olha lá Um pássaro Dinossauro Dinossauro Olha lá, Bernardo Bernardo, olha Aqui, Bernardo Olha Oi, Bernardo Olha o museu Olha aí Olha aí Oi, meu filho Bernardo, você não viu o grande ali, ó Atrás de você Olha aí, ó O tamanho daquele ali, ó Olha lá Lá em cima Olha aí Eita gwarde Eita gwarde Eita gwarde Eita gwarde Grande telão aí As evidências Falando em várias informações Presentes, 3 milhões de anos Todas as informações em inglês Tudo em inglês Ali nós já temos outras Informações Mas Os crânios Os crânios E aí Para os personagens vivos Aqui é um sabido Com a cabeça de Golias Na mão Nós temos o Ezequias Aqui nós temos o Daniel Então os livros da Bíblia Por quem foi escrito Mateus por Mateus Romanos por Paulo Coríntios, Paulo Bem legal isso aqui Todos os livros da Bíblia Do Velho Testamento Do Novo Testamento Nome do livro E o autor E o autor Do livro Olha aí Gênesis E você vê aqui Coisas da Uma verdadeira biblioteca O que está falando Nessa projeção Sobre ela Em inglês No meu pensamento Sobre a Crição Mas Não se satisfaz Não pode Não pode Não, está fechado Não pode Aqui nós estamos entrando No Jardim do Éber Olha aí Olha os animais Parece real Olha o Tucano As passarinhas Olha o Tucano Os animais ali Que são Que são Passarinhas aqui Nas costas Zebra, né? Esse trem aqui Parece ser real Todos os animais Já aqui Vivendo com os homens E o som aí Falando E aí, Fernando Gostou? Olha o Adão Adão no meio Do jardim Mais um assalto aí Olha aí Mais Olha o Adão Olha o Adão E a Eva Ali agora Vivendo normalmente Para a natureza Olha a árvore aí Mais dinossauros Para todo lado que você vai Tem dinossauros aqui Olha aí Olha aí Olha aí Adão e Eva Dentro da água A serpente lá Depois do pecado De Adão E a primeira fruta As consequências Vieram Aqui já vem As consequências Do pecado Você vê aí Você pode ver em Romanos Dois 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 Tudo que está acontecendo Drogas Fome Guerras Aqui Mais guerras E aí Para isso Foi preciso Deus matar Dois poderes aí Para fazer Tirar roupa Para fazer Tirar pele Para fazer A Eva E Adão Aqueles envergonhados Por isso E aqui nós temos Mais o dinossauro Olha aí Já Filhote morto A mãe chorando Aí o homem Já foi obrigado A trabalhar Para ter O seu sustento Por consequência Do pecado Já foi Pagar por isso E a mulher Já está Grávida Passou a ser Dois 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 Deve trabalhar Para garantir O seu sustento Aqui Caim Matou Abel Né Primeiro O homem Do ser humano Na terra Isso aí Caim Matou Abel Primeiro Homem que foi morto Na terra Consequência De tudo Isso Do pecado Olha Aqui Matusalém O homem mais velho Do mundo Ele viveu Falando Ele viveu 969 anos Matusalém Mais personagens bíblicos Todo mundo trabalhando Noé Noé Iniciando A construção Da arca Na época Quando Noé Começou a construir A arca Ele levou 120 anos Para fazer A arca E ninguém Acreditava Foi só Chamava ele De louco Olha aí Estrutura Isso aqui É como se fosse A construção Da arca Uma reprodução De todo o trabalho Que Noé Feito Olha aí Que eles levaram Da arca Comida É uma maquete Da arca Como que era Os animais Entrando De dois a dois Uma maquete Uma maquete Na arca Que eles levavam Dentro A família Aqui mostra aí Quando começou Já a chover Já estava começando As pessoas fugindo aí Os morros Tentando fugir Da água Aqui já estava A arca No pleno mar E a família De Noé Estava aqui Protegida Dentro da arca E como se fosse A reprodução Do que estava Dentro da arca Tudo em forma De uma maquete Nós estamos Na época Do faraó Ali já Em conformação Do Cristo E mostrando Aqui os passos De como Cristo Em tradução O Salvador Contando toda a história Bíblica De como aconteceu Na sequência Tudo na sequência Bíblica João 3 16 Porque Deus Ele amou E deu o seu filho Olha aí Toda uma sequência E a passagem Onde Cristo Foi crucificado Ao lado Dos Dos dois Ladrões Da época Sofreu Morreu Por nós Ele morreu Para nos dar A vida Esse é o museu Da criação Aqui no estado De Kentank E também Queremos pedir Para você Que não é inscrito Inscreva-se Em nosso canal Deixe o seu like Seu comentário Enfim O que você quiser Compartilhe Interaja conosco Aqui nas nossas Redes sociais Beijo Tchau 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 Tchau